CR7, Messi ou Neymar? Quem transa melhor, tu acha? Rapaz, tu sabia que se bobear é o Messi, mas eu vou de Neymar, acho que a resposta é óbvia. Não, que isso, é Neymar, caralho! Não, eu também acho, eu vou na resposta óbvia que eu falei, mas eu disse aí, se bobear, ele tem tanta coisa guardada ali, essa galera calada e não sei o que, e dizem já... Cara, é porque o Messi, ele, pô, legal, o maluco é fiel, provavelmente transou com uma pessoa só, se ele for fiel realmente. O cara já não faz as paradas, entendeu? Ele não, porra, dedo no cu, tapa na cara, não faz as paradas. Será, cara? Pra manter, tem que fazer, certeza. Mas não é, ele tá muito focado em ser um jogador de futebol, ah, porque eu quero ser bom, caralho, ele não tem essas paradas. Tu acha que o Neymar também não tá? É porque o Neymar experimenta, porra, vai aqui, vai acolá. Eu acho que, ó, eu vou de Neymar, que é a resposta óbvia, mas eu sei não. De repente, o cara é o mais vagabundo, brasileiro, de forma geral, é vagabundo. E, pô, Neymar com certeza.